Música Graças a Deus estamos aqui para o nosso terceiro podcast do dia e agora nós vamos entrevistar o pastor e médico, né, doutor Aroldo Luiz Ribeiro que foi apresentado por Deus para nós, é um escatologista, é um escatólogo, né, um estudante das profecias e você vai conhecer um pouco da história do doutor Aroldo. Aroldo Luiz Ribeiro Torres Alves, 55 anos, casado e com quatro filhos, pastor da igreja Beth Elohim, família Casa de Deus em Curitiba, estudioso de escatologia, 41 anos, palestrante a respeito das profecias bíblicas há 36 anos, autor do livro A Revelação, o cumprimento das profecias no final dos tempos, médico formado há 31 anos, pediatra na cidade de Campo Largo, Paraná, proprietário do canal no YouTube, Aroldo Torres Alves, A Revelação. E hoje é o nosso convidado especial no podcast A Hora da Profecia, com o pastor Carlos Cardoso. Glória a Deus, a paz do Senhor, doutor Aroldo. Paz do Senhor, pastor Carlos, um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, né, foi recomendação, doutor Aroldo, do nosso querido irmão Hudson, e eu já tinha ouvido falar, é um estudante do livro do Apocalipse como eu, né, há mais de 30 anos, então tem muito conteúdo. 41 anos. 41 anos, né, ele já viu muita coisa, já previu muita coisa pela profecia, né, como nós todos os dias falamos, doutor Aroldo, sobre o cumprimento profético, só que o senhor há de concordar comigo que nunca foi tão visível. É verdade. A manifestação profética como os dias de hoje. Cada vez mais claro ali, evidente, né. O senhor, o pastor e doutor Aroldo, é pastor, é o pastor, o líder da igreja, Bete... Elohim, Bete Elohim. Bete Elohim, aqui em Curitiba. Em Curitiba, no bairro Alto, em Curitiba. Ah, no bairro Alto, que bênção, que bênção. E é médico, pediatra, né, ele atua lá em Campo Largo e é um amante da profecia. É verdade. Glória a Deus. Hoje nós vamos tratar um assunto, irmãos, que eu amo, e eu sempre digo, pastor Aroldo, que é impossível você entender o Apocalipse sem entender o livro de Gênesis. É verdade. É por isso que muita gente foge do Apocalipse, né, porque ele tem uma ligação com toda a Bíblia, né. Exato. Ele é o fim da história e para você entender o fim de qualquer história, você tem que entender o começo. Isso. E a gente sabe que, o senhor adicou comigo e quero que o senhor fale, de Gênesis 1 a Gênesis 6, até o Dilúvio, a gente tem uma história gigantesca de mais de 2 mil anos, né. E as pessoas acham que é uma sequência rápida. É. Eu estou certo ou errado? Está certo. E ali nós já temos a história de Enoque, né, e temos a história de Noé, que já são figuras de um Apocalipse. Verdade. Né? E aí nós temos a questão do governo mundial que já é gerado em Gênesis 11, Babel, a mística babilônica, babilônica envolvida em religião e política, que foi espalhada pelo mundo. Perfeito. E em Gênesis 12, é aqui que nós vamos começar hoje, né. Exatamente. Surge o recipiente da glória de Deus da semente de Abraão. É verdade, isso aí. E qual é a importância de Abraão, Isaac, Jacó e Israel em todo esse cenário? Essa é a grande questão, né. Muito bem. Eu queria começar exatamente dizendo dessa forma, né, que o livro do Apocalipse, a palavra Apocalipse, né, no grego, quer dizer revelação. E começa o texto dizendo a revelação de Jesus Cristo que ele deu ao seu servo João para registrar. E a revelação de Jesus Cristo, Jesus é o alfa e o ômega. Então as pessoas querem entender o ômega, o fim da história, sem entender o começo da história. E o começo da história começa no Gênesis. Então nós vamos falar um pouco a respeito da Gênesis do Apocalipse, que começou lá em Gênesis capítulo 12. Particularmente, claro, desde a criação, Deus criou o homem para ser conforme a sua imagem e semelhança, povoar a terra e dominar sobretudo a criação. Mas houve a queda do pecado e todas essas histórias, né, que já são descritas ali, até que, em Gênesis 12, o Senhor chama Abraão de Ur dos Caldeus e fala disso para ele sair da terra e da parentela onde ele estava, para a terra que ele mostrar, na terra de Canaã, e ali ele estaria sendo uma bênção para todas as famílias da terra. E esse é o ponto mais importante e fundamental. O propósito de Deus é abençoar todas as famílias da terra, que todas as famílias sejam salvas, que todas as pessoas possam conhecer o Salvador, né, que veio em carne e habitou entre nós e veio da descendência de Abraão. Então, a partir do momento em que Deus fez uma promessa para Abraão, que na sua descendência então viria o Salvador, o resgatador, aquele filho do homem, né, que estaria pisando a serpente, a cabeça da serpente para esmagá-la. Então, há desde esse momento uma tentativa do inimigo de tentar destruir a primeira família. Então, começa a esterilidade de Sara, mulher de Abraão, na primeira geração, depois com Isaac, a esposa de Isaac, Rebeca, estéreo também, e depois, na terceira geração de Jacó, né, o Abraão, Isaac e Jacó, o Jacó também amou a Raquel, que também era estéreo. Então, nós vemos esterilidade em três gerações sucessivas, porque a esterilidade não foi dada por Deus, tá? Deus, ao contrário, falou, sede fecundos, enchei a terra, multiplicai-vos, enchei a terra. Então, quando houve uma esterilidade em Sara, depois em Rebeca e depois em Raquel, exatamente era uma tentativa das trevas de impedir que todas as famílias pudessem ser abençoadas porque Deus chamou. Em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então, sempre o inimigo, o nosso adversário, está tentando trabalhar para impedir que as pessoas possam ser abençoadas, que possam ter a visitação e não somente a visitação, mas o tabernáculo de Deus entre os homens, né? Como Jesus veio e tabernaculou entre nós e vimos a sua glória como do gênero do Pai. Então, sempre essa tentativa e não somente isso. Tem um outro ponto muito importante, não somente na questão da esterilidade, nas três gerações, mas também desde a primeira geração, depois da esterilidade, que Abraão teve filho com Agar, segundo a direção que a própria esposa deu para ter filho com a escrava. E aí, nasceu Ismael e depois, quando veio a promessa cumprida na descendência de Abraão com Sara, através de Isaac, então, quando ele desmãoou, então, a palavra diz lá no Gênesis que o Ismael, que era o mais velho, 13 anos mais velho, caçoava de Isaac. Então, já houve um sentimento de perseguição, de confronto entre os irmãos Ismael e Isaac. Na segunda geração de Isaac, depois da Rebeca ter sido curada da sua infertilidade, depois da oração de Jacó, Jacó orou e ela gerou gêmeos e já diz no texto que os gêmeos brigavam no seu ventre, tá? E aí, então, ela até fala, para que eu vou existir se os meus filhos estão brigando desde o ventre materno. E aí, então, vem uma palavra profética para a Rebeca, dizendo assim, duas nações têm no seu ventre, o mais novo será o senhor do mais velho, o mais velho servirá ao mais novo, tá? Então, desde já tinha uma palavra profética e, de fato, isso aconteceu, né? Na sequência dos fatos, o Esaú, ele vende o seu direito de primogenitura para o Jacó, né? E, desta forma, com esta venda, tá? Depois, a Rebeca, sabiamente, usou de sagacidade para dar herança, fazer com que o marido abençoasse o Jacó, que era o queridinho dela, e foi preterido o Esaú, que seria o primogênito. E, desde aquele momento, então, o que aconteceu é que Esaú odiou de morte o seu irmão e falou assim, os dias de luto do meu pai vão chegar e aí eu vou matar o meu irmão. Sabendo disso, o Isaac e a Rebeca enviam ele para Padan Aram, né? E, naquele momento que ele obedeceu o mandamento para ter um casamento com os familiares de Rebeca, o que acontece na sequência é que o Esaú, ele vai e se casa com uma descendente de Ismael, né? Então, acaba o Gênesis 28 contando a respeito desta história. Então, o que acontece? O ódio de Ismael contra Isaac foi multiplicado no ódio de Esaú contra Jacó e ainda eles se casam. E, ali, então, há uma situação de um ódio de morte do irmão que deu origem aos povos árabes contra o irmão Jacó, que é o Israel. Então, desde lá, desde o ventre da mãe, ou na geração anterior até, já havia uma rivalidade entre os ancestrais dos povos árabes e os descendentes do povo judeu. O senhor tocou no assunto, né? Que desde o ventre se gerou duas nações. E a história de Agar, e eu até gostei já que o senhor tocou nesse assunto, quando Agar colocou Ismael para morrer, houve a promessa sobre os árabes. Exatamente. E eles estão debaixo de uma promessa. Exatamente. São filhos de Abraão, tá? E que, então, tem uma promessa também. Inclusive, eles são prósperos, tá? Judeus e árabes são povos prósperos por causa da promessa que Deus fez a Abraão, né? Que ele estaria sendo enriquecido. Ele fala assim, eu te engrandecerei, engrandecerei o teu nome e abençoarei os que te abençoarem, tá? Como também amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas, então, tanto a primeira linhagem árabe, né? A partir de Ismael e depois também na linhagem de Esaú, que gerou povos árabes também. Então, há uma prosperidade e uma bênção sobre eles também. Entretanto, né? Desde o momento em que houve esta rivalidade, então, Deus levou Jacó para longe, para Padam Aram, tá? Ali, ele esteve ali. E esteve ali trabalhando sete anos por Rebeca, né? Depois teve que trabalhar de novo mais sete anos por Rebeca. Por Raquel, né? Recebeu Lia, depois teve que trabalhar pela Raquel. Então, teve o filho com as escravas também. E é interessante também, da mesma forma, que também há uma rivalidade entre os irmãos, né? E o filho amado José, ele foi hostilizado, foi vendido como escravo, todas essas histórias. Então, as estratégias das trevas de causar ruptura nas alianças, tá? Tentar dar a esterilidade, tentar a intriga entre os irmãos, tá? E aí, para fechar essa história do Gênesis de maneira mais simplificada, tá? Quase vinte anos depois, tá? Deus manda o Jacó voltar para a terra de Israel, para a terra de Judá. E aí, quando ele recebe esse chamado, lá em Gênesis 31, ele fala para voltar para a terra, ele fica com medo daquilo lá, de voltar para a própria terra. E ele tinha enriquecido naqueles anos que ele esteve ali, depois de trabalhar os quatorze anos para o sogro Labão. Ele trabalhou mais seis anos ali em favor da sua própria família, foi enriquecido em tudo. O Labão mudou vinte vezes o salário dele, teve todas aquelas confusões descritas no texto do Gênesis, tá? Mas ele volta para a terra e quando ele volta, em Gênesis 33, tá? Ele vai ao encontro do seu irmão e aí o irmão está com quatrocentos homens e ele fica morrendo de medo. E aí ele divide os rebanhos, divide os filhos, vai mandando um por um ali também e fica com a esposa amada e com o filho amados ali no final da história, tá? E aí o que acontece, essa é uma coisa muito interessante, é que ele levou os servos com o gado, com os bens que ele estava ali, para aplacar a ira do seu irmão, tá? Então ele estava trocando os seus bens conquistados durante a sua vida, no estrangeiro, tá? Fora da sua nação, para que então ele conseguisse aplacar essa ira para que o irmão recebesse ele em paz, tá? E isso é histórico com relação ao livro do Apocalipse também, tá? Estamos falando do livro do Apocalipse entre a bênção para todas as famílias da terra ou então para a maldição e a destruição, destruição, roubo e morte de todas as famílias da terra, né? Então é isso que o inimigo veio fazer, o ladrão veio para roubar, matar e destruir e Jesus Cristo, descendente da mulher, descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, veio trazer vida e vida em abundância. Em João 10, 10 ele fala a respeito disso. E nós estamos falando do Apocalipse, é, ou todas as famílias da terra serão abençoadas, porque Jesus o rei vai governar sobre todas as nações e todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, ou então o inimigo vai tentar, ou vai só tentar, não vai conseguir, porque já está derrotado na cruz do Calvário, mas tentar amaldiçoar e destruir todas as famílias da terra. Então nós estamos falando de um tempo agora em que os irmãos estão sendo levados à reconciliação. Podem ter guerras e rumores de guerras, como Jesus Cristo disse em Mateus 24, de 6 a 8, que é o princípio das dores. Guerras e rumores de guerras, fomos, epidemias, terremotos em vários lugares, mas também o ódio entre as pessoas, irmão traindo o seu próprio irmão, o amor se esfriando de quase todos, é o princípio das dores, de Mateus 24, de 4 a 14, e especificamente o ódio principal é do ódio de Ismael contra Isaac e Esaú contra Jacó, ou seja, a linhagem de Abraão Ismaelita, ou Árabe, ou Edomita, contra o povo de Israel. E por isso, como ali o Oriente Médio é um barril de pólvora, agora está tendo atentados terroristas ali em Jerusalém, em Israel, na terra de Israel, os judeus estão sendo odiados, sempre foram odiados por todo o mundo, como os grandes causadores de todos os males do mundo, acusados sobre os judeus, quando realmente é isso, através deles virá o Salvador, e o rei dos reis assentará no trono de Davi, o seu pai, e vai estabelecer o seu reino de justiça. Então nós estamos falando de um tempo em que as nações, preocupadas com as guerras e rumores de guerras, com os atentados terroristas ali, o barril de pólvora, que é o Oriente Médio, está trabalhando, as nações estão trabalhando para que haja paz entre os irmãos. E aí entra um contexto mais contemporâneo do que nós vimos como o chamado Pacto de Abraão, ou Pacto Abraâmico, como é conhecido. O que é isso? Uma intenção das nações, especialmente no governo do Donald Trump, tinha o gênero do Donald Trump, o Jared Kushner, que foi o mediador da paz ali, e promoveu a aproximação entre árabes e judeus. E fizeram, começaram a estabelecer os primeiros acordos de paz, as primeiras alianças entre árabes e judeus, para que haja paz na região. E dali discutindo, então, a troca de terras por paz. Assim como Esaú voltou para a própria terra, desculpa, o Jacó voltou para a sua própria terra, fazer a aliança com Esaú e teve que aplacar ele do irmão dando presentes, assim também acontece na história. Israel foi disperso das nações, como o Jacó teve que sair da terra, e Deus manda ele voltar. E o Israel voltou em 1948, 14 de maio de 1948, começou a existir o Estado de Israel depois da Segunda Grande Guerra Mundial, com mais de 6 milhões de judeus mortos pelo nazismo. Eles voltam para a sua própria terra, voltam enriquecidos, como foi com o patriarca Jacó. E para estar habitando na terra, ele tem que dar presentes para o seu irmão. É muito forte essa questão de a gente voltar à mesma história. A história está se repetindo. A história é profética. Aí você vê o que Salomão disse, que não há nada novo debaixo do céu. Exatamente, é isso aí. Então, quando o Jacó volta e ele vai aplacar a ira do irmão com presentes, Israel agora está num grande acordo. Exatamente. E a gente sabe, pastor Haroldo, então, se eu posso me corrigir, Abraão, ele recebeu uma promessa que todo lugar que ele pisasse a planta do pé seria a dele por herança. A terra que Deus deu a Abraão na geografia, ela vai do Iraque até a divisa do Egito. Exato. Do Eufrates até o Nilo. Então, quando você pega a extensão de terra e o que Israel tem de terra hoje, que é menor que o estado do Sergipe, a gente sabe que essa promessa bendita das famílias é só no milênio. Que essa terra toda que Deus prometeu, Abraão, vai ser entregue. Isso. Outra coisa para a gente entender essa questão, eu gosto muito de Gênesis 15. Quando Abraão faz o pacto ali, Deus aparece a ele e Deus fala com ele o que vai acontecer com a sua geração há 400 anos. Sua geração vai ser escrava, mas sairá rica. Exatamente. Vai despojar. Então, Abraão, lá em José, eles saem da terra prometida. Isso. Que a gente sabe que Abraão comprou o túmulo para a Sara, o cemitério em Mequipala, do lado de Jerusalém. Exato. E esse cemitério foi usado para o osso de José. Também. Que é tremendo isso. Exatamente. Só que aí a gente vê, eu gosto de citar isso, que daí Abraão, depois desses 430 anos, Moisés vai em Gênesis 3, Gênesis 12, Deus fala duas vezes em despojar o Egito. Então, na última praga das dez pragas, Deus orientou a pegar as mulheres hebreias e ir na casa das mulheres egípcias e pedir ouro, tudo, e foi entregue tudo. Exatamente, e ficaram enriquecidos. Eles saíram carregando o ouro do Egito para o deserto. Muita gente não percebe isso. Exatamente. Mas ali se cumpriu Gênesis 15. Toda a riqueza do Egito naquele momento vai ser passada a Israel. Só que lá em Êxodo, quando começa o tabernáculo, 36, você vai ver que Moisés vai pedir uma oferta para o tabernáculo. Isso mesmo. E ali o povo dá tanto que o povo foi proibido de ofertar. Eu acho que é o único texto da Bíblia... Para de trazer oferta. Para de trazer, que a gente já tem demais. E na entrega, aí vem um nível de prosperidade que os judeus, muita gente não sabe, mas eles dominam a riqueza mundial. Quando a gente fala de iluminismo, de sionismo, está na mão dos judeus. Exatamente. São os grandes poderosos da Terra e que inclusive maquinam o mal também. É que daí vem o lado negro. Se eu fui falar com um judeu sobre cabala negra, eu não quero nem falar sobre isso. Porque a gente tem a cabala, que seria mais mística, mais amistosa, só que existe a cabala satânica. Sim. A cabala, que esse povo participa. Exatamente. E eu costumo dizer, para a gente entrar nesse panorama de hoje, como Israel detém essa riqueza que influencia o mundo. Quando a gente fala de Bilderberg, de Illuminati, de quem domina o sistema bancário, o sistema de distribuição de insumos, quando você vai lá no topo, você vai encontrar um judeu. Sim. E da mesma forma, os árabes, que têm um domínio, o senhor falou da prosperidade de Ismael, eu vi agora, eles estão construindo uma cidade linear, eles estão construindo uma cidade cubo para milhões de pessoas, a pessoa vai sobreviver dentro daquele sistema. E agora, essa semana, eles vão construir um lugar em Dubai com uma lua artificial, que vai custar 20 bilhões. Exato. Imagine você gastar 20 bilhões para ter uma lua artificial na Terra, para as pessoas se hospedarem num hotel, para ter a sensação de que está pisando na lua. Aham. Então você vê que eles esbanjam dinheiro. Esbanjam. Porque tem muito. E hoje, quando você olha para o sistema, que a gente olha muito para a China, e a gente vê que existe uma manipulação judaica e sionista por trás, gigantesca. O senhor pode me corrigir se eu estiver errado. Não, está certo. Exatamente isso. Sim, também. E eles estão num domínio amplo. É. E agora, em 2000, eu vejo assim, Donald Trump, eu não sei se o senhor tem a mesma visão que eu, ele foi colocado por Deus, o pessoal me fala que quando eu falo isso é cabal, que ele assumiu o governo americano com 70 anos, 7 meses e 7 dias de vida. E exatamente Israel estava também comemorando 5.777 anos. Foi tudo numa sequência dos sete. Ele foi considerado pelos judeus como rei Ciro. E aponto que quando ele declarou, isso foi dia 7 ou 8 de dezembro de 2017, Jerusalém, que ali foi um ponto forte para a gente, né? Jerusalém é a capital indivisível de Israel. E ele assina que a embaixada americana, ela desce para dentro de Jerusalém. Ali uma chave virou na profissão. Virou uma chave ali, exatamente. O senhor acredita nisso também? Eu acredito nisso também. Então, eu creio que realmente Deus colocou esse homem lá. Mas também uma outra coisa muito interessante, ele colocou Jerusalém no foco das atenções. Porque a partir do momento que a principal economia mundial, o grande líder dos países, do primeiro mundo, coloca a embaixada em Jerusalém, isso afrontou não somente as Nações Unidas, porque as Nações Unidas, o que eles querem? Desde 1947, novembro de 1947, quando foi votada a criação do Estado de Israel, que passou a 14 de maio de 1948 a existir, a cidade de Jerusalém era dividida. Então, a Palestina foi partilhada entre os dois povos. O que aconteceu naquela época é que os povos árabes não aceitaram que Israel tivesse lugar na própria terra da Palestina. Então, não aceitou. Então, daí começou guerras, desde 1948, depois de 55, 56, com o Abdel Nasser, que era o presidente do Egito, depois de 73, no Yaukipur. Então, foram guerras sucessivas ali e, especialmente na Guerra dos Seis Dias, em 1967, Israel triplicou o território e conquistou e unificou a cidade também. Então, essa unificação da cidade de Jerusalém é inaceitável para as Nações Unidas. Tem a Resolução 242 da ONU que exige que o Israel ceda os territórios e também abra mão de Jerusalém. E é esse pacto abrahâmico que está sendo costurado. A guerra entre os irmãos, o conflito no Oriente Médio ali, precisa ser resolvido. Porque não pode ter uma paz, uma nova ordem mundial, se tiver um conflito histórico de Abraão, dos descendentes de Abraão. Então, esse pacto abrahâmico que foi costurado pelo gênero do Donald Trump também é exatamente com essa intenção, de que haja paz e segurança na região. E o senhor tocou no assunto, porque, veja bem, ele declarou Jerusalém a capital indígena de Israel. Aí, no dia 14 de maio de 2018, quando Israel completou 70 anos, exatamente nos 70 anos, eles inauguram a embaixada e Jared Kushner surge, né? Que surge como um... Aí o pessoal se volta os olhos para eles, né? Exato, é. Existe muita mística em cima de Jared. Eu, na minha visão, ele tem, e está aí, qualquer um pode pesquisar, o prédio... Na 5ª Avenida lá. Isso, o 666, né? Não é à toa que o prédio dele é o 666, é um produtor de chip. Exatamente. O produtor do biochip ali no prédio. Então, a empresa é dele. Então, ele não é qualquer um. E, na minha visão, quando ele surge, né? Essa figura... Na minha visão, eu pensava. Eu sempre fui propenso a um anti-messias romano, ou europeu, né? Porque dentro das quatro... Da estátua... Da promessa de Daniel 2. Daniel 7, a besta, Apocalipse 6. Então, ali, mas quando ele surge e John Biden assume, né? Como ele já estava com o poço da FEMA. O Jared é o cabeça da FEMA. Se entrar um estado de sítio ou qualquer coisa nos Estados Unidos, é ele que assume o governo americano. E eu pensava que ele seria tirado no governo democrata. Não, eles não vão segurar ele. E ele permaneceu. E, na realidade, eu vejo ele com mais força ainda. Ele, apesar de ter mudado o governo republicano para o democrata, e ele não ser mais secretário de Estado norte-americano, mas ele continua como o pai ali do Pacto Abrâmico. E ele continua movendo ainda esses acordos, né? Então, são acordos bilaterais com vários países que estão assinando, até chegar num acordo, que aí esse é um ponto bem interessante, que é onde eu falei de Donald Trump colocar Jerusalém na centralidade, né? Por causa do questionamento de Jerusalém vai ser dividida, como foi determinado pela ONU, ou vai ser o capital unificada, como desde 1967 acontece. Então, colocou Jerusalém no centro da discórdia mundial entre as nações, principalmente com as descendências islâmicas ali também, né? Que odeia Israel ali também, com ódio de morte, como Isaú queria matar o irmão, assim também a mesma coisa acontece. Então, mas o que acontece? Aí vem a profecia de Obadias. Eu acho que essa palavra é muito clara e muito precisa. A palavra de Obadias, né? Obadias é um capítulo só, é uma profecia contra Edom, que é Isaú, que é o descendente árabe ali, e fala do ódio contra Jacó. E ele fala assim, Obadias 1.11, fala, No dia que estando tu presente, no dia que o confrontaste, os estrangeiros entraram pelas portas de Israel, tomaram os seus bens ou a força do seu exército, e tu mesmo eras um deles, e lançaram sorte sobre a cidade de Jerusalém. Essa é uma palavra profética que não está cumprida ainda. E ali você está falando do quê? De uma confederação, no versículo 7, se não me engano, fala isso. Os teus confederados, os teus aliados te aliaram. Você está falando ali de uma confederação, ou de uma aliança, e é uma aliança entre Isaú e Jacó, entre o irmão árabe e o irmão judeu, que é o pacto abrahâmico. E fala de uma confederação, e nessa confederação, os estrangeiros entram pelas portas de Israel, e tomam os seus bens ou tiram a força do seu exército. Porque hoje, os territórios que foram conquistados em guerra estão sobre possessão militar, e aí Israel tem que entregar a força dos seus exércitos, entregar os bens, entregar os presentes, devolvendo terras em troca da paz. E aí, nessa forma, eles fazem um acordo de paz. Israel cede os territórios ocupados para criar um Estado Palestino dos Edomitas, dos filhos de Isaú, árabes, em troca de... Aliás, em troca não, ainda com o acréscimo de que tem que dividir a cidade de Jerusalém. Então, esse é o ponto que nós estamos chegando agora. O pacto abrahâmico, quando foi estabelecido inicialmente o projeto, pelo Donald Trump e Jared Kushner, eles falaram assim, Jerusalém continua a capital indivisível de Israel, por causa que eles são pró-Israel, o Trump e o Jared Kushner. Entretanto, nós vamos criar uma capital para o Estado Palestino nas cidades circunvizinhas, nos arredores da cidade de Jerusalém. Isso é inadmissível para as Nações Unidas e para os povos árabes especialmente. Então, dentro dessa pressão que está acontecendo agora, de terrorismos, de atentados, de todas as lutas que vão piorar, o que vai acontecer é que eles vão ter que sentar e fazer um acordo de paz. E aí, nesse acordo de paz, Israel cede os territórios ocupados, vai ter que ceder a cidade leste de Jerusalém. Isso já aconteceu na história, no ano 2000. No último ano do presidente Bill Clinton, ele fez um acordo ali com o Ehud Barak e o Assyar Arafat. E o Ehud Barak, que era o primeiro-ministro, ele abriu mão da cidade de Jerusalém para a primeira vez na história de Israel, desde 1948. Só que o lado árabe, o Arafat, não aceitou. Ele queria mais territórios ainda para criar o Estado do Palestino e acabou não fechando o acordo. Isso, por sinal, aliás, foi sete anos depois do pacto de 1993, no Jardim da Casa Branca, quando Bill Clinton estava ali com o Yasser Arafat. Sim. Também. Que é emblemática a imagem. Aquela imagem lá do primeiro-ministro de Israel, que depois foi morto por causa disso, por causa que fez um acordo de paz, apertou a mão de um árabe ali também, isso era inadmissível, mas sete anos depois, eles fizeram um acordo de paz de sete anos, e no ano 2000, Bill Clinton senta com os dois. Agora, colaram com o sucessor, que era o Ehud Barak, e com o Yasser Arafat. Mas não fecharam o acordo. Mas ali, Jerusalém foi colocado como centro da negociação. E agora vai ser colocado de novo, que vai ter que entregar as terras por paz e vai ter que ceder Jerusalém Leste. E o senhor tocou num assunto que foi bem em 2000 que começou a Primavera Árabe. Exato. Que os donos dos estados árabes começou... Eu não lembro o nome da... Tunísia, que começou a revolução contra o líder, e eles derrubaram a Primavera Árabe em muita oposição ao que seria o que nós estamos chegando agora. A Primavera Árabe, dentro do âmbito profético, ela derruba os impérios ali, os líderes que iriam se opor futuramente. Então ali começa uma mudança cultural dentro dessa visão que desencadeia agora diante dos nossos olhos. Exato. E olha só, irmãos, o doutor Aroldo tocou em dois assuntos aqui o pastor Aroldo muito forte, que é essa questão de Jacó e Esaú, que Esaú se ligou aos ismaelitas. Exato. Que quando, para os irmãos recapitular, e quem está chegando agora, quando Jacó foi se reconciliar com o irmão, ele deu presentes, e nós estamos voltando ao mesmo momento que após o estabelecimento de Israel, para ele conseguir paz, ele vai ter que se despojar daquilo que para eles é sagrado, que é os bens. Só que agora com um adendo, né? Agora tem uma pressão internacional agora, que é o que a palavra de Obadias 1.11 fala, Os estrangeiros vão determinar que Israel entregue os seus bens ou a força do seu exército para fazer um acordo de paz e vão lançar sorte sobre a cidade de Jerusalém. Então, agora vai chegar no ponto final dessas negociações para entrar num acordo de paz, uma aliança por uma semana, que é a aliança de Daniel 927. Uma aliança por uma semana, e depois no final dessa semana vem o rei da glória, Jesus Cristo, a tomar posse e trazer a bênção para todas as famílias da terra no reino milenar. Exatamente isso. E a gente vê, pastor Haroldo, que eu costumo falar para todo mundo que toda vez que você ouve a palavra Israel, já assimile ao fim dos tempos. Então, hoje, como eu perguntei aqui em off, que a mulher vestida de sol é Israel e é uma das interpretações que o sol representa a glória de Deus que envolve Israel. A gente sabe que Miguel é o guardador, guardião de Israel, ele não sai de cima de Israel. A gente vê, o senhor citou aí a guerra dos seis dias, ela é um marco histórico e sobrenatural, porque quem buscar e estudar a guerra dos seis dias vai ver que era impossível Israel qualquer ganhar aquela... Não tinha nem... Foi mão de Deus ali para... Em seis dias eles triplicaram o território e conquistaram Jerusalém. Então, foi algo mais do que sobrenatural. Quem não vê Deus na guerra dos seis dias, eu não sei onde vai ver Deus. Que os mísseis, tem muita história de guardas que viram anjos no deserto. Anjos, eles viram anjos, dizendo que eles não vão entrar, não vão... Mísseis que eram disparar caíam no chão, não iam, os mísseis não atingiam Israel. E eles ganharam uma guerra sem arma. Que é o... É esse que é o mais impossível. E a gente vê que toda essa... Uma das coisas que Donald Trump fez agora, dentro dessa era de 2018 para cá, aqui em Jerusalém, ele também mexeu com a Rússia. Quando ele devolveu em 2019, acho que foi em março de 2019, houve a devolução do lado ali da Síria, das colinas de Golã. Que, na minha visão, Gog e Magog era... Agora, isso que eu ia perguntar para o senhor, o senhor acredita num Gog e Magog? Agora ou só? Porque tenha o Gog e Magog de Apocalipse 20, né? Exatamente. Ezequiel 37, 38. Só que as colinas de Golã dá 60 quilômetros de Damasco. E ali também gerou o conflito da ONU. Não pode. Porque a Síria se acha dona daquele território que tem gás, tem petróleo, tem a água que vai para Israel, desce dali do monte, né? Então, a gente vê que ele mexeu em outro pedaço de terra que dá de cara para um aliado da Rússia. E o senhor acha que isso pode acontecer? Pode passar a sua interpretação. Não tem... É, eu quero dizer o seguinte, né? Aí eu vou entrar nesse contexto, né? Dizendo exatamente que a profecia, ela é cíclica até que ela se cumpra na sua plenitude. Como nós falamos da aliança entre Esaú e Jacó lá do Gênesis e entregando os presentes, tal, e agora depois, profeticamente, se cumprindo agora nessa história. A história ali de Ezequiel 37, 38, 39, de Gog e Magog, tá? Ela se aplica a um presente momento, tá? Mas, aliás, assim, a maioria dos escatólogos falam a respeito desse assunto, como vai haver uma terceira guerra mundial, a invasão da Rússia pelo norte de Israel, Gog e Magog, etc. E tal. Mas, esta invasão, quando não vai haver nem guerra, porque Deus vai interferir nessa história, tá? Ali acontece depois que Israel e Jerusalém estão em absoluta paz. Fala de uma cidade sem muros, um gozo de paz perfeita, e ali se refere não à época presente, mas à época do milênio. Do milênio, que está lá, e que lá cita novamente Gog e Magog. Que depois cita em Apocalipse 20, exatamente, essa questão de Gog e Magog, Apocalipse 20, versículo 7 a 10, né? Que vai, o diabo preso por mil anos vai sair e vai seduzir as nações, e aí ele fala de Gog e Magog também. E ali no texto de Ezequiel 38, final do capítulo 38, fala a respeito disso. A terra que estava em perfeita paz. Então é tempo de milênio ali, quando está falando, quando vai haver um levante de Gog e Magog. E aí depois o Ezequiel 39 também, falando especificamente ali. Mas, ela tem uma interpretação parcial neste primeiro momento agora também. Pode ter, dentro do que os estudiosos em escatologia estão falando, estão apregoando uma terceira guerra mundial e aí depois entre mortos e feridos faz uma aliança de paz por sete anos. Claro que juntando árabes e judeus para fazer esse acordo de paz. Eu acredito que vai haver um conflito, está havendo, a tendência é que isso aumente intensamente a ponto de até poder virar uma guerra mundial, embora não veja que Gog e Magog é guerra mundial. Porque ali Gog e Magog são vencidos sem arma nenhuma. Então não tem guerra mundial ali. Mas ali é uma interferência de Deus que vai ser, como também deve ser fogo do céu no Apocalipse 27 a 10, que é fogo do céu e consome o diabo e todos os seguidores ali e vai para a morte eterna antes de entrar novos céus e na terra. Mas eu vejo que nós estamos vivendo uma confluência de situações com guerras e rumores de guerras a ponto de realmente isso levar a uma necessidade de fazer um acordo de paz. De sentar para fazer o pacto abrahâmico, divide terra por paz, divide Jerusalém e em troca da divisão de Jerusalém, como é que Israel vai ceder Jerusalém que é a capital indivisível? Ele vai ceder Jerusalém em troca da esplanada das mesquitas para reconstruir o terceiro templo. Ele cede Jerusalém e recebe a parte dali da esplanada que vai ser reconstruído o terceiro templo em Jerusalém. O senhor tocou no ponto que eu iria lhe perguntar diante dessa questão de Ismael e Isaac e Esaú e Jacó a gente tem várias maquetes Israel já tem o templo em 3D já está tudo pronto a questão de erguer o templo lá é sete meses e dez dias está erguido essa eu encontrei não sei se o senhor conheceu o pastor Nader aqui em Curitiba que era um judeu da Quadrangular então o pastor Nader ele ele era aqui ele já dorme no senhor e ele recebia judeus ele é judeu ele recebia judeus que descia para Santa Catarina então eles vinham e desciam e ele falou para mim eu fui pregar lá não sabia que também ele gostava do assunto eu preguei e ele me chamou e falou olha eu recebi judeus aqui falando das pedras numeradas os blocos do terceiro templo já estão todas prontas ele falou que com os guindasses em três dias isso quem disse foi os judeus para ele pode-se ter o templo em pé não que vai acabar o tempo mas ele falou que a estrutura já está toda pronta existe um grupo de ortodoxos judeus chamado fiéis do monte do templo e o presidente dessa entidade é um homem chamado Gershon Shalomon um judeu ortodoxo que ele afirmou que em cinco meses eles fazem o templo completamente construído igual era o templo original de Salomão e por isso também existe o instituto do templo lá em Jerusalém com todos os utensílios do templo instrumentos musicais versos sacerdotais treinando os levitas para fazerem os serviços sagrados então está tudo num projeto já de acontecer e eles têm a expectativa que na passagem de ano judaico de 2023 quer dizer setembro de 2023 que eles vão apresentar o Messias para a nação de Israel e esse Messias o falso no caso vai dar ordens para a reconstrução do templo fechando o acordo de paz vai trazer paz e segurança para Israel e vai dar ordens para a reconstrução do templo e biblicamente sete meses não cinco meses mas em sete meses o templo será reconstruído que será na Páscoa Judaica de 2024 e aí os judeus vão adorar a Deus em Jerusalém tanto que muitos já viram essa notícia também que foi criada construída uma estação de trem em frente ao monte do templo eles estão construindo já está lá eles estão a ala para receber 70 nações exatamente desce no aeroporto pega o trem para em frente ao monte do templo porque já existe uma previsão de fazer essa reconstrução do templo e aí então se isso acontecer dentro do cronograma que está estabelecido Páscoa Judaica de 2024 tem o templo reconstruído os judeus vão adorar a Deus fazer os serviços sagrados aliás quase deu uma guerra lá porque teve um judeu ortodoxo que foi lá nas planas mesquitas queria sacrificar um cordeiro na Páscoa Judaica agora em abril mas isso vai acontecer é um propósito que estão fazendo claro de fazer esse acordo e aí eles cedem Jerusalém Leste em troca da parte do território das planas mesquitas para eles construírem o templo e aí eles reconstroem passam a fazer os sacrifícios sagrados é um acordo de paz durante sete anos e aí Daniel 927 que entra esse ponto que fala assim que o príncipe vai fazer um acordo com muitos por uma semana na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares quer dizer o serviço sagrado do templo reconstruído em Jerusalém vai ser bloqueado e sob a asa das abominações virá o assolador Daniel 927 então na metade dos sete anos quer dizer faz um acordo agora a programação é essa está nesse setembro de 2023 até 2030 e entra com a agenda 2030 da ONU também de fazer uma nova ordem mundial estabelecida estamos a sete anos da agenda 2030 a ser cumprida mas temos preparativos e do ponto de vista religioso além dessa questão da reconstrução do templo programada e na metade dos sete anos vem o assolador anticristo se manifestando sobre todas as nações da terra exigindo adoração e culto assentado no templo em Jerusalém como Jesus falou em Mateus 24 15 e 2 Tocentos 2 4 que fala sobre isso é aí que eu queria entrar é muito forte vamos debater mais isso aqui mas eu precisava é que existe uma maquete do templo sozinho mas existe também ao lado da cúpula dourada e isso seria uma profanação não seria? seria uma profanação mas assim eu quero dizer isso que eu ia perguntar o senhor acha possível totalmente possível aliás não somente isso é porque eu cheguei a como é quando você estuda Daniel 9 não me cortando quando você estuda Daniel 9 você vê que não é um parâmetro bíblico é um parâmetro profético que não vai estar ligado totalmente entre aspas ao princípio então é uma quebra o anticristo é uma oposição a Deus isso então ele vai profanar e isso seria uma profanação não seria se eles construírem o templo aí eu gostaria que o senhor respondesse tem isso se é possível é possível aliás assim é o que é viável diante dessa pressão internacional é como o texto de Obadias fala a respeito disso que os estrangeiros vão tirar as forças do exército de Israel e vão lançar sócios sobre Jerusalém é o que vai ser possível para que haja paz e segurança na região então o que eu ia dizer a respeito dessa questão do templo e da mesquita do domo da rocha naquela cúpula dourada para quem não conhece tudo assim também mas só ver uma foto de Jerusalém vai aparecer o muro das lamentações e a cúpula dourada ali com esse domo da rocha que é chamado mas ali eu queria mencionar Apocalipse capítulo 11 versículos 1 e 2 que fala para João que ele recebeu um canis para medir o templo em Jerusalém e os que nele adoram mas ele fala assim mas a parte exterior do templo não o messas porque ele foi dado aos gentios que durante 42 meses calcarão aos pés da cidade santa o atro exterior é onde está o domo da rocha segundo as pesquisas arqueológicas então biblicamente nesse texto de Apocalipse 11 1 e 2 fala que o atro exterior está nas mãos dos gentios então tem uma profanação do templo ali também do local mas isso faz parte ali e 42 meses é a primeira metade dos 7 anos que os gentios calcarão os pés da cidade santa porque eles vão estar com a mesquita ali adorando ali também e ao lado existem maquetes dos dois a cúpula dourada do domo da rocha e do lado o templo em Jerusalém reconstruído e até as pessoas muitos até os judeus mesmo também estimam que precisa haver uma derrubada do domo da rocha da cúpula dourada ali para que possa haver uma reconstrução do templo por isso que eu citei esse texto de Apocalipse 11 1 e 2 e também uma outra coisa que as pesquisas arqueológicas mostram que o templo não está ali o local original do templo é do lado na figura ali do lado direito que é onde embaixo inclusive também tem uma entrada pelo muro das lamentações ali e vai pelos subterrâneos eles tem uma sinagoga lá dentro debaixo do muro e ali são os alicerces do templo eles estão reconstruindo ali já os alicerces eu já vi as imagens eu não sei se o senhor chegou a ver essa eu tenho sim eu tenho até colocado já em público a mensagem e ele tem um estudante de arquitetura que foi lá e ficou assustado com os maquinários com para você construir qualquer prédio o alicerce tem que estar pronto se não me engano foi em 1999 não sei se foi em 98 ou 99 que já fazendo as pesquisas as buscas arqueológicas ali no subterrâneo em frente ao muro das lamentações ao lado da mesquita os alicerces do domo da rocha começou a abalar e quase deu uma guerra naquela ocasião e teve que parar com essas obras de reconstrução mas existem nesse tempo presente esses trabalhos arqueológicos ali também e trabalhos de reconstrução dos alicerces e por isso que eles já estão programando que o templo seja redificado já fizeram a estação de trem para receber por causa que está dentro do projeto que o templo seja redificado e as nações possam adorar a Deus em Jerusalém e a gente vê que isso está muito acelerado e eu vejo assim pastor Haroldo duas coisas que eu vejo eu vejo o mundo o mundo fora de Israel fora desse sistema colapsando eu tenho falado muito isso não sei se essa é a visão do senhor a gente vê a gente vê o BRICS que seria a China o Brasil a Rússia a Índia e a África se destacando e se estabilizando não estão sendo abalada pelo que está acontecendo no mundo que é um novo sistema e a gente está vendo algo assustador que é essas semanas dos Estados Unidos que sempre foi passado para nós como o país mais rico do mundo e de repente a mídia começa a propagar que ele está sem dinheiro para pagar as suas contas e eles querem mais dinheiro para pagar a dívida e gastar mais então a gente está vendo outra coisa que está me chamando a atenção a Europa a gente tem seguidores aqui da Alemanha Portugal Espanha Inglaterra tem vários seguidores que me acompanham e eles me passam informação em questão de 2020 para cá o custo de vida tem lugares que triplicou energia combustível alimento falta em algumas falta depois repõe e tal e aí a gente vê a gente vê que a economia mundial está sendo destruída exatamente então é aonde eu não sei se eu concordo com isso que o ocidente ele está sendo destronado e a gente vê a Arábia Saudita está fazendo acordo com a China então eles estão se unificando por lá e estão destruindo o ocidente e esse colapso na minha visão vai fazer com que a própria humanidade clame por o Messias exatamente essa é a situação eu não sei se o senhor pensa dessa forma eu não sei se o senhor tem essa visão geopolítica eu ia dizer até uma coisa de outra forma também dentro desse mesmo conceito que o senhor está colocando muito bem eu acho que assim dentro da visão escatológica que Jesus Cristo disse no princípio das dores Mateus 24 a partir do versículo 4 ele fala muitos surgirão como falsos cristos ele fala primeiro falsos cristos e hoje nós temos vários candidatos a anticristo então várias linhas de interpretação e vários candidatos não vou tocar nesse ponto agora dentro dessa linha que eu estou colocando e depois vem guerras e rumores de guerras as fomes epidemias e terremotos em vários lugares então dentro dessa sequência que Jesus Cristo colocou ele é um paralelo do princípio das dores em Apocalipse capítulo 6 só que em Apocalipse capítulo 6 aparece um homem montado num cavalo branco que recebe uma coroa ele não tinha uma coroa ele não tinha liderança mundial mas ele sai vencendo e para vencer com uma espada na mão com um arco na sua mão sem a flecha ele começa a fazer guerras então o primeiro selo do Apocalipse é a presença do anticristo saindo vencendo e para vencer ele não é anticristo ainda ele vai ser anticristo lá em Apocalipse 13 quando ele recebe o trono de Satanás mas no começo da história ele começa a ganhar terreno ganhar conquista e o segundo selo de Apocalipse 6 3 e 4 é guerras guerras entre as nações foi tirada a paz da terra depois a sequência o terceiro selo o que que é é uma crise econômica financeira que é a sequência das guerras e também depois o quarto selo são fomes epidemias e pestes então uma sequência lógica que acontece ali também e o que nós estamos vivendo nesse cenário mundial é exatamente uma briga das economias uma derrubada do dólar americano o euro também já não é moeda estamos caminhando por uma criptomoeda como também a pandemia desde 2019 progressivamente o que aconteceu no mundo o colapso do sistema econômico por causa da pandemia além dos medos também além da imposição de uma marca para as pessoas poderem entrar nos países depois comprar ou vender se tiver determinada marca não estou dizendo que a vacina é a marca ainda não mas então todo um sistema acontecendo dessa forma e também essa derrubada das economias então realmente assim a China apesar de ser uma superpotência que está emergente ali também dentro do contexto BRICS também ela não é toda poderosa mesmo também não então existe na verdade uma derrubada de todas as economias vai ter um colapso um caos mundial aliás não vou entrar nesse assunto dos interesses chineses não nesse momento mas então exatamente o que o pastor falou vai cair tudo derrubar tudo a economia mundial o medo pela pandemia o medo da morte as fomes em vários lugares de tal maneira que realmente vai precisar de um príncipe da paz alguém que vai se levantar dentro do mundo globalizado dentro de uma nova ordem mundial para estabelecer ordem no caos mundial né e vão andar dizendo paz e segurança tá exatamente e a paz e segurança começa exatamente no centro de Jerusalém com essa negociação entre os árabes os árabes e judeus no pacto abrahâmico mas também é uma palavra de ordem mundial de paz e segurança que está cada vez mais porque estamos caminhando pro caos estamos vivendo o tempo de princípio das dores começando a viver não estamos vivendo ainda de fato mas esses fatos que o Senhor Jesus Cristo descreveu em Mateus 24 é a descrição da sequência lógica do livro do Apocalipse também até que o anticristo se manifesta em Apocalipse 13 na metade dos sete anos o senhor tocou no assunto como eu sou vibrado nessas informações então no ano passado é algo assim que é assustador a União começou na Holanda eles começaram a taxar os fazendeiros e agricultores a ponto que agora estão se suicidando a União Europeia aprovou e eles estão tomando terra com a ideia de salvar o planeta do aquecimento global aí nos Estados Unidos o Bill Gates comprou ele é o maior dono de território de terra produtiva americana é um cara que é contra o consumo de carne né e no ano passado a gente teve explosões isso está aí para todo mundo ver de mais de 20 armazéns de alimento mais de 20 armazéns e agora essa semana teve uma cúpula lá e eles comentaram que 33% da emissão de gases poluentes é por causa do agro então eles estão atacando a comida agora então eles querem taxar porque o governo vai dominar essa área e o Brasil que estava com o agro lá nas alturas né a novela veja no meio de tudo isso uma novela das nove agora que está atacando os agricultores colocando ele como os piores bandidos né que eles são os tomadores de terra e tal e o próprio presidente da república chamou os agros de São Paulo de fascista e ele falou publicamente isso né por serem apoiadores do ex-presidente então eu fiquei assustado nessa sequência de informação que eu estou passando porque eles estão tocando na comida então isso quer dizer que eles vão colapsar o sistema de abastecimento de comida e vão regar é o ponto que eu não ia falar né do interesse da China invadindo o Brasil ou todas essas manipulações que estão acontecendo na política nacional mas fruto de aliás até a própria mudança da presidência os interesses também né na verdade tinham dois focos de resistência né que era o Donald Trump e foi derrubado lá derrubado em eleições fraudadas tá e no Brasil que também era um foco de resistência para o Estado na nova não que o presidente Jair Bolsonaro era o santo e o perfeito então a questão não é política mas a porta está muito mais aberta escancarada agora eles derrubaram a oposição não tem oposição aliançado com a China tá e as coisas que estão sendo manipuladas inclusive na venda né o governador de São Paulo o ex-governador de São Paulo vendeu loteou né o Estado de São Paulo pra China pra empresas chinesas todas também aí exatamente a questão de abastecimento a China tem um bilhão e oitocentos milhões de pessoas tá precisa de alimento que ela não consegue produzir por isso que eu falei que a China não é toda essa superpotência ela é sim mas ao mesmo tempo ela tem uma deficiência imensa e precisa de invadir o Brasil de tomar conta do Brasil começou com um certo vírus que veio da China tá e aí todas as outras manipulações que vieram também dentro de um sistema de uma de um mecanismo né de de preparação para que todas as coisas colaborassem até que temos que ter um novo líder numa nova ordem mundial pra colocar essa ordem ali é e assim isso já doutor Aroldo já deixou de ser teoria né porque até 2020 qualquer coisa que você falava de nova ordem era teórico né e agora por exemplo Emmanuel Macron no G7 falou sobre a questão da agenda verde de uma questão econômica global para uma nova ordem isso como o Macron também começou a denunciar os incêndios na Amazônia e dizendo defendendo que a Amazônia deveria ser internacionalizada e não deveria ser brasileira né também né por causa da riqueza da necessidade realmente do oxigênio do pulmão do mundo né e assim tem vários interesses o Brasil realmente é um centro de atenção porque é um país rico é um país que tem tanto nas riquezas minerais né também como na agropecuária tem realmente uma riqueza muito grande então nós temos um papel fundamental e aí entra um papel nós como igreja também nos posicionarmos também em oração para que Deus esteja movendo sobre o Brasil também né sim e a gente está caminhando para o fim infelizmente mas é o primeiro de muitos irmãos o pastor e doutor Aroto faz 30 anos né que 40 40 e mais de 40 anos pregando o apocalipse então assim a gente eu eu fico feliz né por que eu fico feliz porque muita gente até começou a pregar e ensinar e hoje você ouve e não fala mais né então até no início aqui houve uma pergunta para ele eu defendo essa questão do estágio que a igreja vive hoje como laodiceia sim infelizmente a gente chegou num nível pastor não sei se o senhor concorda comigo que nós temos que evangelizar crentes estamos na igreja morna de laodiceia ponto de ser vomitado porque os crentes não sabem uma base do que é profecia do que está acontecendo e parece que em vez de diante de tanta informação que hoje está acessível sim as pessoas não querem acreditar que é o apocalipse que está se armando diante dos nossos olhos sim então é um desafio você permanecer crendo permanecer pregando no meio dessa turbulência porque você é atacado eu não sei se o senhor é atacado por defender e crer nisso então eu fiquei muito feliz de ter o senhor conosco aqui quero agradecer veio direto do plantão do hospital para nos dar todo esse conhecimento que cada vez acrescenta mais aquilo pouco que a gente tem então eu quero lhe agradecer o senhor pode fazer as considerações finais eu quero em primeiro lugar agradecer pastor Carlos pela oportunidade estar aqui com você e eu quero dar um desfecho exatamente nessa questão que nós falamos sobre a questão da igreja tanto a questão da igreja brasileira mas a igreja mundial e eu acho que esse ponto realmente é isso nós vivemos uma igreja de Laodiceia na era da igreja de Laodiceia no sentido de que as pessoas estão ricas e abastadas não precisa de coisa alguma estão pobres cegas miseráveis e nuas e precisam comprar colírio para os olhos para enxergarem vestes brancas para se vestirem e ouro do senhor para se enriquecerem mas a palavra de apocalipse ali da igreja de Laodiceia eu queria falar assim nós vivemos tempos até pela questão doutrinária essas discussões que existem na internet pré, mídia e pós não existe arrebatamento existe arrebatamento tem grandes pregadores três linhas de pensamento eu ouvi recente um deles falando que a igreja vai ser arrebatada até setembro de 2023 então já vai começar cada vez mais um crescente de pastores e pregadores estudiosos conhecidos falando que a igreja vai ser arrebatada até setembro e se a igreja não for arrebatada aí entra uma situação que é apostasia que é a palavra também fala a respeito desse assunto que entra essa mornidão da igreja de Laodiceia existem pastores que falam que nós vamos passar sete anos de tribulação aqui que vai começar e vai todo mundo ser perseguido etc e tal e existem pastores também bem conhecidos bem conhecidos da palavra que fala que nós vamos entrar em sete anos de bonança então são linhas totalmente diferentes um sete anos de tribulação outro sete anos de bonança e outro a gente vai ser arrebatado e vai escapar daqui então existe controvérsias teológicas não vamos discutir isso agora estamos encerrando quero só dar o desfecho mas assim ao mesmo tempo que existe uma apostasia que está predita na bíblia e existem motivos para esta apostasia acontecer inclusive essas divergências de opiniões de grandes teólogos e provando na bíblia entre aspas que aquilo é a verdade por outro lado da apostasia também dentro dessa dessa programação da reconstrução do templo que os judeus estão fazendo e toda essa centralidade do pacto abrahâmico entre árabes e judeus e a divisão da cidade de Jerusalém e a reconstrução do templo também eu queria dar esse desfecho que a palavra que tem segunda crônica os capítulos 6 versículos 32 e 33 se não me engano Salomão está orando e ele fala assim Senhor se o estrangeiro que não for do teu povo Israel mas temer o seu nome orar voltado para esta casa ouve tudo o céu e responde a oração que o estrangeiro te fizer para que todos os povos da terra conheçam que o Senhor é o Deus é forte então é forte então o que eu quero dizer dessa forma independente de apostasia por causas teológicas por erros e heresias doutrinárias mesmo também que os homens de Deus estão fazendo e também o esfriamento da fé até a pandemia serviu muito para esfriar a fé das pessoas de afastarem da igreja da comunhão dos santos assim por diante mas também ao mesmo tempo nós estamos numa iminência do maior derramamento do Espírito Santo sobre toda a terra então as primeiras chuvas profetizadas em Joel vieram no dia do Pentecostes isso fez com que explodisse o Evangelho para todas as nações até chegar vinte séculos depois aqui conosco e também agora haverá as últimas chuvas as temporãs e as heródias e Deus falou eu derramarei do meu Espírito Santo sobre toda a carne os nossos filhos as nossas filhas profetizarão os nossos jovens terão visões e sonharão os nossos velhos até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão Atos 2 17 e 18 então essa palavra profética dos últimos dias é o que nós vamos ver acontecer porque Salomão orou pedindo que o estrangeiro que não é do povo de Israel temendo o nome do Senhor orasse para que todos os povos da terra conhecessem que só o Senhor é Deus e desta forma esse templo reconstruído os estrangeiros tementes ao Deus vão orar e Deus vai derramar o avivamento então haverá uma explosão de pessoas ganhas sinais e prodígios poderes miraculosos coisas que aconteceram no livro dos Atos Apóstolos vão se multiplicar e o que houve no livro dos Atos vai ser muito maior agora com as últimas chuvas então haverá um ganho de muitas vidas e esse é o papel da igreja nós tomarmos uma posição sermos cheios do Espírito Santo e podemos proclamar não ficar discutindo opinião pré, pós, mídia não ficar discutindo teologia o que importa é que todas as famílias da terra sejam abençoadas voltar no propósito original de Deus lá em Gênesis 12 e 3 todas as famílias da terra serão abençoadas com Jesus Cristo como Salvador e Senhor então esse é o nosso papel nós temos que nos posicionar nos enchermos do Espírito falando entre nós com salmos entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais com gratidão por tudo em sujeição aos outros então cheios do Espírito Santo nós vamos viver na comunhão no partir do pão nas orações de casa em casa vamos ver a glória de Deus manifesta sinais e projetos vão acontecer e esta geração vai ser alcançada pela pregação do Evangelho do Reino que é o que Jesus falou em Mateus 24, 14 antes do fim antes do anticristo aparecer será pregado o Evangelho do Reino a tudo tá valadinha amor se esfriando ódio, traição amor se esfriando de quase todos mas será pregado o Evangelho do Reino antes que venha o fim então aí ele nós estamos vivendo nesse tempo então a minha palavra final agradecendo pelo seu convite pela oportunidade de estar aqui falando a respeito desses assuntos mas a minha palavra final é que nós possamos realmente temer o Senhor andar nos seus caminhos buscarmos ser cheios do Espírito Santo porque esse é o tempo do grande avivamento de Deus sobre todas as nações e nós vamos ver a salvação e todo o joelho se dobrando e confessando que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai amém irmãos eu costumo dizer para não encerrar aqui doutor que são várias linhas de interpretações existem coisas que o senhor fala que eu concordo existem coisas que a gente diverge em algumas questões mas eu amo a palavra de Deus eu digo que a Bíblia não é um livro para ser lido é um livro para ser estudado e dentro dessa visão da volta de Jesus eu costumo dizer o seguinte não importa quando ele virar eu preciso estar pronto exato então esse é o ponto se todo crente já tivesse essa visão acho que caia muita coisa em vez de ficarmos discutindo quem é o anticristo ou quando ele virar por mais das linhas de interpretação eu preciso estar pronto exato eu preciso ser crente porque para estar pronto só precisa ser crente eu preciso estar pronto preparado porque ele virar como ladrão virar no abril fechado de horas então a gente precisa estar pronto a ponto também que nós não sabemos se vamos morrer o corpo físico nós não morreremos mas o corpo descer a sepultura então nós precisamos estar pronto e se todo mundo tivesse isso no coração acredito que muita gente ia ser mais espiritual isso mais temente essa é a minha palavra exatamente isso que é o que o senhor falou creio no senhor Jesus Cristo e você e a sua casa serão salvos serão salvos que é o mais a começar da sua família vai ser salva vai ser família bendita do senhor só que essa questão profética a gente não pode fechar a visão e dizer que não está acontecendo é o apocalipse que está se desenrolando diante dos nossos olhos o senhor pode orar pode orar ao Deus todo poderoso nós queremos agradecer para o senhor é Deus maravilhoso e fiel e o senhor permite que nós sejamos vivos nessa geração por sua bondade e misericórdia quero agradecer ao Deus pela vida do pastor Carlos obrigado pela vida do pastor eu guardo a sua vida a sua família toda a estrutura aqui para querer levar a palavra de salvação a entendimento a revelação desses tempos que nós estamos vivendo obrigado por esse momento obrigado por esta oportunidade que o senhor possa continuar se manifestando pelo teu espírito santo trazendo paz e alegria e trazendo salvação para todas as famílias da terra Deus nós queremos aqui que todas as famílias possam conhecer Jesus Cristo como salvador e estarem preparados para este tempo que nós estamos vivendo andando em santidade com vestes brancas com colírio nos olhos e enriquecidos em tudo para fazer a obra do senhor pregar o evangelho para toda criatura em todas as nações para que venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como o senhor estabeleceu no céu assim esteja ordenando sobre nós a tua bênção e a vida para sempre assim eu oro ao senhor e agradeço e peço que o senhor continue ordenando e cuidando de cada um de nós nos dando discernimento espiritual e entendimento para vivermos nesta geração de maneira justa e irrepreensível glorificando o nome do senhor por isso abençoa a igreja para que possa ser despertada e cheia do teu espírito santo e abençoa cada uma das famílias para que todas as famílias dobrem os seus joelhos e possam ter a salvação de Jesus Cristo o senhor em nome dele eu oro e agradeço a ti Deus Todo-Poderoso em nome de Jesus amém amém glória a Deus Deus abençoe a todos